As fotos mostram o momento exato do assalto a uma farmácia de manipulação. A mochila rosa do homem esconde a arma. Dois funcionários estavam no local. A farmácia de manipulação fica localizada aqui na avenida Dom Severino, zona leste de Teresina. De acordo com os funcionários que preferiram não gravar a entrevista, o assaltante chegou de bicicleta, desceu do veículo e aproveitou que um cliente estava saindo da loja e entrou. Isso porque a porta do estabelecimento fica sempre trancada. Dentro da loja, ele perguntou para a atendente o preço de alguns produtos. Isso ele já estava planejando o assalto, já estava observando tudo. A atendente, educadamente, respondia as perguntas desse homem. Logo em seguida, ele sacou a faca que estava na mochila e anunciou o assalto. Ele pediu o celular que estava em cima da mesa. A atendente, com medo, entregou o aparelho. Logo depois, ele exigiu o dinheiro que estava no caixa. A mulher, a vítima, entregou uma quantia de 400 reais. Com o dinheiro em mãos e o celular, o assaltante fugiu, olha só, na bicicleta e deixou o pânico no estabelecimento. A polícia militar esteve no local e faz buscas para localizar o autor do crime. Uma semana antes, ele passou lá na farmácia, indagando alguns preços e verificando a situação da farmácia. Vendo quem trabalhava, quantas pessoas. Com certeza, fazendo o levantamento da situação. Com o dinheiro em mãos e 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 o dinheiro em mãos. E aí